Assista a capítulo inédito de Poliana Moça. Uma boa noite pra você. Boa noite, até amanhã. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita para todas as emissoras. Dentro de instantes, continue com a nossa programação. Começa aqui o programa da coligação para defender e transformar o Rio Grande. Olá a todos. Hoje, nossos percentuais de desemprego voltaram a níveis mais baixos, pois no início recebemos um pacote de 15% de desempregados. E hoje estamos com algo em torno de 9,3%, tendendo a cair ainda mais. Sei que ainda temos muito a fazer pelo Rio Grande e pelo Brasil, gerando mais empregos, renda e oportunidades para todos. Para isso, peço teu apoio. Tenho certeza que no Senado Federal posso fazer ainda mais representando o nosso Rio Grande. Vote Mourão para senador. Equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande. O Rio Grande do Sul está de joelhos, sufocado por uma dívida que já está paga. Vamos discutir isso com coragem e vamos trabalhar para o desenvolvimento do Estado, porque o melhor plano de recuperação que existe é a geração de empregos. O país carece de uma estrutura tributária que promova uma melhor distribuição da renda e da riqueza. Quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. É um princípio de justiça tributária. O Estado democrático de direitos sob o controle público e não privado direciona esses recursos para quem mais precisa, ensejando um desenvolvimento espraiado, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Nosso mandato participativo lutará pelas reformas necessárias para que o país se desenvolva, integrando união, estados e municípios. Essa é uma boa luta. É um orgulho poder estar nas ruas levando o nome do galo missioneiro. A Comandante Nádia vai te defender. Como comandante na Brigada, te defendi nas ruas contra a violência. No Senado, vou seguir te defendendo. Vou defender uma educação melhor para os teus filhos. Defender a tua saúde. Defender as tuas oportunidades de emprego. Defender o teu trabalho no campo. Sou a Comandante Nádia e tenho um plano para te defender no Senado. Bora lá, Tchê! Como senadora, vou trabalhar pelo Rio Grande, como sempre fiz. Vou continuar tendo uma boa relação com o governo federal, defendendo os interesses gaúchos. Conheço o Congresso, trabalhei muito e vou continuar do mesmo jeito. Vou fazer um mandato de resultado. Sou autora da lei que garante aos pacientes com câncer o tratamento com remédio de uso oral, pago pelos planos de saúde. E fui a relatora da lei que prevê que mulheres com câncer façam a restauração da mama na mesma cirurgia para a retirada do tumor. Tudo pelo SUS. Quem ama a saúde? Ana. Agro. Quando trabalhava no jornalismo, sempre defendia a agricultura e a pecuária do nosso Estado. Não foi diferente no Senado. Fiz leis que beneficiaram os produtores gaúchos. A lei dos integrados deu segurança à relação entre a agroindústria e os produtores de aves, suínos, leite e tabaco. Sempre promovia o diálogo com o setor rural. Quem ama o agroforte? Ana. Municipalismo. Ana Amélia é autora da emenda que aumentou o fundo de participação dos municípios. Isso significa mais recursos para os cidadãos. Quem ama o diálogo? Ana. Ética. No meu mandato, no Senado, abri mão do auxílio moradia e nunca fiz uso do apartamento funcional. Economizei, em média, 70% da cota parlamentar, além de manter sempre um dos menores números de servidores entre todos os gabinetes. Quem ama a honestidade? Ana. Quem ama o meu grande Ana? Muito obrigada pela tua atenção. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ana Amélia. Professor Nado vai lutar junto comigo por mais recursos para a segurança. A segurança da sua família também é problema do Senado. Apenas 0,27% do orçamento federal destinados à segurança pública. Por isso proponho a criação do Fundo Constitucional da Segurança Pública. Vota na segurança, vota no professor. Vote nos deputados e deputadas estaduais do PT. Vamos juntos vencer com a força da palavra e do coração. Agatha Mostardeiro, 13070. Alex Boscaini, 13040. Alisson Ferronato, 13131. Ana Afonso, 13813. O Rio Grande requer governantes com palavra e que cuidem do bem comum como os nossos deputados e deputadas estaduais. Beto Noronha, 13313. Elias Cabreira, 13013. Eva Valéria, 13123. Professora Elenir, 13303. O Novo com o mesmo compromisso, unindo campo e cidade, com um pé na luta e outro no parlamento. Sou Adão Preto Filho, 13655. Daia Fraga, 43888. Sou a Manoela e a Bruna é minha candidata a deputada estadual. Sou Bruna Rodrigues, 65651. Juliano é Lula, Lula é Juliano e é passo fundo 65665. Vote 4500, pastor Osvaldo Oliveira, deputado estadual. Seu voto decide para onde vamos. Deputado estadual Regina Krolof, 14144. Sou Pedro Magalhães, candidato a deputado estadual. Meu número, 14214. Candidatos a deputados estaduais do Republicano. Para deputado estadual, vote Bruna Mols, número 10510, porque toda a vida importa. Aninho Viedo, para deputado estadual, vote 10512. Elton Opperman, deputado estadual, 10111. Conto com o teu voto. Desenvolve Rio Grande, Adelmo Souza, 10110, a favor da família e liberdade. Jornalista e advogado Gustavo Vitorino, deputado estadual, 122. Pelos princípios Deus, pátria, família e liberdade, vote Vinícius Carvalho, 10256. É 11. Entrei na política para defender gente simples, raiz, de fé no trabalho. E para darmos sequência a esse trabalho de resultado, que eu conto com o teu voto. Para deputado estadual, Silvana Kovat, 11111. É 11. 11711. Evandro Ber, o deputado do coração do Rio Grande, com coragem para fazer acontecer. É 11. Agora é a vez de todo o Rio Grande dizer sim. Para deputado estadual, Guilherme Pazinho, 11333. É 11. Eu sou o Ruivo, fui prefeito de Santiago e presidente do IP Saúde. O meu número é 11444. É 11. Quem me conhece sabe da lealdade aos gaúchos e a segurança pública sempre. Mônica Leal, 11123. Vote nos deputados do União Brasil. Vocês sabem, vocês me conhecem. Sempre defini com força as bandeiras da saúde, social e agronegócio no Parlamento Gaúcho. Conto com o teu apoio para seguir buscando o bem da população do Rio Grande do Sul. Sou Clasman. Agora é 44,200. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Você de Canoas, região metropolitana e região carbonífera. Vote Dário, 44,500. Vote Borges da Segurança, 44,153. Para deputada estadual, vote Cássio Borges, 44,789. Para deputada estadual, Cristiano Datiama o Bicho, 44,800. Sou professor Lara. Vou fazer muito pela educação e inclusão de nossas crianças. Pelo futuro do Rio Grande, para deputada estadual, vote professor Lara, 44,044. Em defesa da igualdade para todos, Cláudia Duarte, 44,124. Estadual é doutor Carlos Cruz, 44,045. Sou doutora Cida Brizola, lutarei pelo direito da mulher e em defesa da família. Para deputada estadual, vote Doutora Cida Brizola, 44,111. Para deputada estadual, Karen Krakeker, 4,4,014. Para deputada estadual, vote doutor Simon, 44,87,9. Eu sou o Zezo, trabalho pela educação e pela geração de emprego e renda para os gaúchos. Para deputada estadual, vote Zezo, 44,111. Para deputada estadual, vote numa candidata ou candidato do PDT. Amo animais? Vem comigo. Vou lutar por ti e pelo teu melhor amigo, Cristina Oliveira, 123,55. Jordan Protetor é sinônimo de luta e garra pela causa do mal. Para estadual, vote 12,111. Pelo autismo, saúde, educação e inclusão, deputado estadual Alexandre Gonçalves, 12,812. Pelas pessoas de bem, educação e segurança. Sargento Trindade, 12,190. Simplesmente Eva, 12,415. Eu sou Marcelo Arrata, em vote nos candidatos a deputado estadual do Novo. Laura Ferraz, 3003. Slavieiro, 30054. Thiago Albrecht, 3456. Tem que estar perto para saber o que os gaúchos precisam. Como prefeito de Maral e como deputado estadual, sempre trabalhei desta maneira. Do teu lado e com o resultado. Sou o deputado Zanquin, 15444. Os animais são importantes para você? Sim? Então eu peço seu apoio e seu voto para continuar meu trabalho agora na Assembleia Legislativa. Sou Adriana Paladino, candidata a deputada estadual com o número 15020. Meu nome é Romário Paz, 1511. Vou lutar pela diminuição do ICMS para a metade sul. Sou Rosemar Stein, para deputada estadual. Lembre, 15216. Rogério Uberaba, 20220. Rosane D'Arcy, 2006. Charles Cris, 2556. Dilma Cidade, 2448. Acredito nos princípios da família tradicional que é o alicerce das nossas crianças. Luto por valores de direita que geram oportunidades, emprego e dignidade. Sou armamentista, caque há quase 10 anos. André Machado, 22142. Povo gaúcho, o Rio Grande que você quer é o mesmo que eu quero. Saúde, educação e igualdade. Vote Solano Silva, 22123. Com alegria, responsabilidade e muitas ideias inovadoras, vou buscar incansavelmente o desenvolvimento da nossa região. Eu sou Jackson Rabuski, 22211. Veterinário André Plentes, em prol dos animais e da classe dos veterinários, 40051. Quero ser o teu representante. Vamos lutar juntos contra o feminicídio e por um futuro digno para nossas mulheres. Sou Jéssica Cardoso, 4007. Vem comigo. Trabalho, persistência e realização. Somente pela educação à transformação. Vamos juntos fazer a diferença. Rodrigo Colice, 40190. PSB Por mais empregos. Deputado Estadual Cacadávila, 45333. Conto contigo para continuar lutando pela força do nosso Rio Grande, de que considero uma pátria. Para Deputado Estadual, vamos juntos. Abner Dilma, 45 e 500. Só vai falar por nós quem vive o que a gente sofre. Luto pelo direito à cultura e educação, dentro e fora das periferias. Vote Darlene da Tuca, 45 e 700. Em momentos de conflitos, o que nos une precisa ser maior do que o que nos afasta. Eu sou a Fernanda Biscupe e quero ser a tua deputada estadual, 23456. Porque a luta contra os privilégios precisa continuar. Bora que dá. Para Deputado Estadual, vote Luciano Rosa, 77477. Deputado Estadual, Angélica do Pochinho, 77622. Tenho orgulho do meu caminho ao lado das mulheres, LGBTs, servidores públicos, do povo trabalhador. Agora eu preciso do teu voto. Luciano Agenro, 50-0-0-0. Para enegrecer a Assembleia, Alice, 50-7-7. Na TV eu sou a voz do povo gaúcho. E eu quero ser a tua voz da Assembleia. Sefora Mota, 19-1-9-9. Coragem para lutar por ti. Pela descentralização da saúde e pelo desenvolvimento do nosso Estado, vote Valdir Dilkin, 19-0-7-7. Sou Júlio Agapio, 19-0-22. Rossano Farias, 19-9-9-9. Olá, sou mãe, empresária, vereadora. Quero representar o povo gaúcho na Assembleia. Vote Roseli Albuquerque, 55-500, da Lei Federal. O esporte para melhorar a educação. Vote Dentinho, 55-0-0-0. Roseli Pogere, 55-222, com fé, confiança e coragem. Transparência e trabalho pelo Rio Grande do Sul, deputado estadual, Jorge Barbosa, 55-155. Sou o vereador Carlos Júnior, candidato a deputado estadual, 55-123. Para deputado estadual, vote Alexandre Espeto, 55-700. Para deputado estadual, vote Maicon Laforcade, 55-150. Olá, Maria Alzira, candidata a deputado estadual, 55-111. Segurança pública e dignidade a todos é o meu compromisso. Marcos Maier, 55-153. Pela primeira vez em muitos anos, mães gaúchas não sabem o que os seus filhos vão comer no dia seguinte. É muito triste conviver num estado como o nosso, onde tudo que se planta dá. Conviver com a dor e a tristeza da fome de milhões e milhões de gaúchos, e gaúchas especialmente. Já vivemos num país que erradicou a fome. E o Rio Grande do Sul, naquele tempo, foi o estado que primeiro saiu do mapa da fome. O que o governo vai fazer para ajudar nossos filhos e filhas, Pedro Ruas? Eu tive a oportunidade, em 1984, de assistir no Rio de Janeiro. Precisou apresentar o conceito do CIEP, que é aquela escola onde a criança entra, tem o café da manhã, estuda, tem a alimentação do almoço, tem acompanhamento médico-dontológico e depois janta e vai para casa. Nós vamos fazer o maior número possível dessas escolas. O abandono do governo do leite à saúde nos afetou diretamente. Como tu imaginas reduzir essas esperas? Nós temos um compromisso do presidente Lula de fortalecer o SUS, para reforçar as estruturas que sejam necessárias, mas principalmente, identificar quais os especialistas que são necessários em cada região, para que a gente possa diminuir de imediato as filas para consultas, para exames e para cirurgia. Quero convidar as mulheres do nosso Rio Grande do Sul para reconstituir esse estado e o nosso país, com Lula presidente, Pedro Ruas, eu e tu, no governo do estado. Muito obrigado. Eduardo é sério, honesto, preparado. Assumiu o governo com apenas 34 anos e teve que enfrentar três crises ao mesmo tempo. A crise financeira do estado, que se arrastava por décadas, a maior crise sanitária do mundo e uma enorme crise política no país. Mas Eduardo não ficou lamentando ou brigando. Focou no trabalho. No lugar de procurar culpados, procurou soluções. E encontrou. Não é atacando e tentando desfazer o meu trabalho que os meus adversários vão fazer um Rio Grande melhor. Ao contrário, a atitude que se espera de um governante é a capacidade de atacar problemas, de construir soluções, apresentar projetos que melhorem a vida das pessoas. É isso que eu fiz no governo, tenho feito nessa campanha e é isso que vamos fazer nos próximos quatro anos. Vamos juntos. Agora é só daqui para frente. Fizemos juntos e apenas começou Com Eduardo o Rio Grande avançou Salário em dia para o nosso servidor Na pandemia a gente junto assinou Baixou o crime, olha lá o indicador Tem mais estrada pelo nosso interior Fizemos juntos e apenas começou Com Eduardo o Rio Grande avançou Agora nos próximos anos vamos fazer mais e melhor, eu estou mais experiente, mais preparado, conheço bem a estrutura do governo e sei onde estão os problemas e o que ainda precisa ser feito. O que vamos fazer juntos? Nos próximos quatro anos vamos colocar as pessoas no centro de um novo modelo de desenvolvimento com cinco grandes prioridades. Melhorar a qualidade da educação e do aprendizado Nossa principal meta para o próximo governo Fazer do Rio Grande do Sul um polo nacional de qualidade no atendimento à saúde Combater incansavelmente a pobreza Especialmente a pobreza infantil Apoiar o agronegócio, agricultura familiar e enfrentamento dos ciclos das secas E crescer com inovação, transição energética e sustentabilidade Para trás eu não vou, é só daqui para frente E acelerando, melhorando a vida da gente Agora é o cara que botou o estado do eixo e vai continuar colocando E não podemos deixar voltar para trás, tem que seguir em frente Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo Tu vai fazer a diferença junto com eles Gente, vocês não imaginam a alegria do povo Porque é uma obra que estava esperando já há 40 e poucos anos Eu gostei que a Noânia botou até um batom aqui para vir falar com a gente Esse é o meu costume Ah, não foi para mim especialmente? Não E eu pensando que era para mim Eu ouviu que tu mudou muita coisa Pegarou 100% Só quero te agradecer por ter colocado todo o nosso falar em dia Obrigado, filha Por ter feito o aumento da nossa merenda escolar E agora a gente consegue servir uma refeição para essa criançada É isso aí O senhor há 20 anos desse trecho agora está bom de andar Tenho certeza que no próximo governo o senhor vai priorizar a educação E estamos aí para contribuir no que for possível O senhor há 20 anos desse trecho agora está bom de andar Tu vai deixar um legado extraordinário para o Estado Aê, aê, aê Cestou, né pessoal? Cestou, né? O Vicente É diferente Ele é gente Como a gente Todos sabemos a dificuldade das finanças públicas do nosso Estado Para resolver isso precisamos ampliar a nossa atividade econômica Desenvolver o nosso Estado Eu vou voltar a contatar com o Medical Valley da Alemanha Para criarmos aqui um cluster industrial da saúde Ali teremos então tecnologia, trabalho especializado, remuneração elevada e crescimento da economia Eu sou Vicente Bogo, candidato a governador 40 Vicente Bogo, governador Josipaz, vice Em 2019 a gente começou a construir a nossa empresa E daí então, 2020, veio a pandemia Cara, foi um desespero total O que vai ser agora? E o senhor Roberto veio lá e nos bancou Foi assim, um momento único na nossa vida Transformou a minha vida, da minha família E de muita gente que trabalha comigo Cara, o senhor Roberto é diferente É um cara fora de sério Hoje temos níveis alarmantes de crimes e feminicídios em nosso Estado A intolerância e a violência são problemas que se resolvem lá na base Na educação A educação promove o respeito, garante mais oportunidades É claro que precisamos de um trabalho coordenado Investir em políticas de segurança pública Contratar mais servidores E combater o crime organizado Mas se a gente quer um Rio Grande melhor nos próximos anos O trabalho começa agora Cuidando da educação Quando eu me separei, eu fazia faxina Terminei meu segundo grau E a educação mudou minha vida 100% A campanha do RAIS está em todas as querências do Rio Grande De Porto Alegre a Uruguaiana, de Chuí a Iraí O ONZ está por todas as partes Mais de 200 prefeitos fazem parte do exército do RAIS Sou Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja E venho aqui pedir o teu apoio e o teu voto Para o nosso candidato ao governo do Estado Luiz Carlos RAIS Uma pessoa trabalhadora Que tem resultado mostrado nos quatro cantos do nosso Rio Grande Neste final de semana, cada cidade do Rio Grande Vai promover carreatas, adesivaços e bandeiraços Para colocar o alemão do povo no segundo turno dessa eleição Não se engane, quem compara, escolhe RAIS É um cara que conhece o nosso Estado RAIS é a solução Eu voto RAIS Ele tem força para transformar Eu sou RAIS Eu sou RAIS, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro e sou RAIS É o alemão do povo É RAIS e é ONZE Sou Ricardo Jobim Prestem atenção nos mesmos partidos que governaram o Estado nos últimos 40 anos No primeiro turno, parecem inimigos Mas no segundo, tem cargo para todo mundo Sou o único que oferece uma forma nova de governar Que já deu certo em vários lugares Vote 30 Jobim é o primeiro, é o novo, é o novo Durante a pandemia, o governo do Estado recebeu 2 bilhões e 300 milhões de reais Em verbas federais para socorrer os gaúchos do Covid E da crise provocada pelo fecha tudo e pelo fique em casa Esse dinheiro que veio de Brasília não foi aplicado na saúde do povo gaúcho As pessoas me dizem, a saúde aqui está ruim Quando não consegue uma consulta de especialista demora meses Confia, o Rio Grande vai endireitar A saúde do Rio Grande vai ser uma prioridade no meu governo Vamos criar em todas as regiões clínicas de especialidades Para atender na hora e resolver o problema Com atendimento em mais de 20 especialidades médicas em um mesmo lugar As clínicas de especialidades irão desafogar os hospitais E garantir mais agilidade e qualidade em diagnósticos e tratamentos Para defender o Rio Grande O Nix também vai pagar a dívida de mais de um bilhão de reais do IP O atual governo não fez e prejudicou os atendimentos de saúde de um milhão de famílias Vou fazer e vou resolver o problema da saúde dos gaúchos e das gaúchas Para transformar o Rio Grande Para fazer diferentes O Nix, meu governador O Rio Grande quer Nosso guerreiro do bem É do tio, Nix, que nós precisamos O Rio Grande melhor Tô contigo, é vinte e dois O Nix, meu governador A defender o Rio Grande Sempre ao lado da gente O Nix, meu governador Vinte e dois Essa é uma parte do Exército do Raim Rogério Kuhn, prefeito de Mata Karina Nath, prefeita de Sapiranga Evanir Volvo, prefeito de Tapejara Lauro Scherer, prefeito de Toropi Marcos Corso, prefeito de Treze Mais César Olhan, prefeito de Flores da Cunha Roberto Dallemoli, prefeito de Antônio Prado Fábio Mertz, prefeito de Marques e Souza Adriano Marangon, prefeito de Joia Diniz Fernandes, prefeito de Jacuizinho Gaspar Beni, prefeito de Lindolfo Collor Aldomir Cantone, prefeito de Arrontini Valeu Che, vamos ganhar essa eleição Estamos avançando, mas há coisas que gostaríamos de ter feito e ainda não conseguimos Para umas faltou recursos, para outras faltou tempo, ainda mais com a pandemia Mas nunca faltou esforço e vontade de acertar Agora o Rio Grande quer mais, precisa mais e eu quero fazer mais e melhor É justamente por isso que eu decidi disputar a reeleição Continuando juntos, em frente, vamos avançar e completar o nosso trabalho Obrigado 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 Obrigado